Eu sou aqui quem fala, o comandante Robinson Farinazo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares estratégicas feitos por profissionais. E desapareceu mais um militar americano na Ucrânia. Trata-se de Red Acre Pazzi, um oficial dos fuzileiros navais que nasceu na Coreia do Sul, mas se naturalizou americano, um militar bastante experiente com diversas campanhas aqui e algumas condecorações. Ele está desaparecido na Ucrânia, não se sabe qual o destino dele. E até agora a gente também não viu nenhuma notícia de se ele foi capturado pelos russos. Já há americanos e britânicos capturados pelos russos ali na região do Dombás e que devem ir a julgamento. Os aparecimentos do CURPAZI estão provocando bastante comoção nos Estados Unidos. Até mais, pessoal.